Olá pessoal, tudo bem? Ah, aqui é o Dias Duran chegando aqui na Feira do Novo Zasco com o programa Meu Bairro na TV e desejo a vocês boas festas! E hoje nós estamos mostrando aqui, mais uma vez essa feira maravilhosa que só tem coisas boas. E daqui a pouco nós vamos dar um DVD para esses feirantes aqui, para eles verem que nós estamos aí do lado deles mostra, produção essa panca maravilhosa que a gente cada dia conquista mais a vida. Vamos lá, vamos lá vem comigo vem comigo aqui só tem coisas boas só tem filé só filé a imagem aqui diz tudo e daqui a pouco a produção vai fazer uma conta, não é verdade? senão não tem graça. Olha aqui, birinjeira maravilhosa esse aqui, o que que é? Italiana olha, coisa doce olha, veja só como é que vai o senhor tudo bem? e os preços, como é que estão aqui? mas ele vai melhorar mais ainda vai melhorar mais ainda mostra, mostra vem pra cá, vem cá olha a qualidade desses produtos você é dona de casa pessoal dos condomínios olha que doçura dá pra entender um negócio desse? é natureza então aqui é cenoura de primeira olha só esse produto aqui agora dá pra entender isso? aqui é o programa meu bairro na TV mostrando veja só a qualidade dessa mandioquinha não é? olha isso, cara olha só olha o que eu estou vendo aqui machista marca a produção não conhece o que é que é isso né? e só que no novo minha senhora tudo bom? eu vou dar um DVD pra essa moça ai, obrigada na outra gravação aparece um cliente sua nova senhora como é que é? meu é Sandra Sandra Sandra, eu quero depois você vai ver a gravação aqui desse eu passo só as mãos é desenho? não, não é é a feira do Novo Osasco tá aí pelo amor de Deus eu vou na feira todo dia você quer me dar um desenho? não, um desenho não até você tá aí obrigadão que programa é isso? chama o meu bairro você é de onde? mas em que canal? não, ele é na internet você é da casa do Pedro? ah, no YouTube? isso abre aí que você vai ver profissão tudo da gente cada um bem a gente tá filmando aqui a feira só não tem emprego lá pra mim não? você já tá trabalhando eu que quero trabalhar eu também quero ir direto em casa nós vamos, vamos Giloma aqui ó, que coisa linda que é um brigadão pra você tá? olha só lá perto de casa? ajuda aí, vamos aí gente que legal, hein? depois de tudo isso você é dona de casa moradora dos condomínios até aqui que tem que vir então 2010 toda a equipe aqui verão do Jardim Novoz convida você aqui é o menor preço da cidade mais qualidade só aqui na feira do Jardim Novoz gente Idea é o melhor preço da cidade e aí eu não vou issance